Boa noite, senhora presidente, novos colegas vereadores, auditório presente, quero aqui registrar a presença do ex-secretário de ação social, nosso amigo de Junso, o surpreendente vereador Gão e todos os presentes. Antes de iniciar aqui a minha fala, quero mandar um abraço para nossos grandes amigos que hoje moram no estado de São Paulo, mas não esquece nenhum momento da sua terra natal. Nossos amigos do grupo do WhatsApp, a turma do bem, meu abraço para Givaldo, Batista, meu amigo Negão e todos que fazem parte. Sempre na nossa juventude, ali na região do Mocó, Givaldo e Batista, tivemos um grande respeito com cada uma de nossas famílias e hoje eu estou feliz porque tive a oportunidade de mandar um alô para vocês e se sinta abraçado. Eu quero aqui iniciar minha fala aqui, senhores vereadores, ouvintes, principalmente dos quatro cantos do nosso município. Como dizia minha velha, minha avó, é tanta ladainha que a gente vê aqui de algum representante que dá até vontade de a gente dar risada. As recuperações das estradas aqui, o prefeito, como se diz, é igual aquele jeguevel e ronceiro, só vai através de espora. Quando não tem mais jeito, que a comunidade grita de todo jeito, aí vai lá e faz uma maquiagem. Recomparação, maquiagem. Já botaram até o nome prefeito, maquiagem. Eu quero aqui deixar aqui a situação do nosso transporte escolar, nossos alunos perdendo escola, perdendo aulas, carro, quebra, não toma providência, dois, três dias. E será que nosso povo, do nosso município, será que todo mundo virou mentiroso? Porque as cobranças da saúde, o povo morrendo na fila, não tem um remédio, não tem nada. E quando a gente chega aqui para falar a língua do povo, você não fala a língua do povo, ainda bem que está chegando perto do julgamento. Eu já disse aqui, vou retornar de novo, repetir, já vi aqueles que vieram aqui, defender o errado, e só vi sentar uma vez aqui. É por isso que eu estou lhe dando conselho, estou dando conselho. Mais uma vez, quem julga, vereador Isaac, quem julga é o povo, não é prefeito, não. é por isso que eu, 40 anos, 10 mandatos aqui, na hora que estava certo, estava junto, errado, não vou dizer que está certo. É, vereador Célio, ser dessa maneira que o senhor fala a língua do povo, eu vou, parabéns. Parabéns a falta das pessoas ir 10 horas para um posto de saúde e esperar para marcar uma consulta. Será que o senhor fala a língua do povo dessa forma? Para se fazer um exame, é preciso se fazer campanha às pessoas carentes do município. É dessa forma que o senhor fala a língua do povo, continue falando dessa forma, as pessoas não têm uma moradia, eu fosse o senhor, vereador, aí eu acho que o senhor vem para esse microfone aqui, sem assunto, perguntar o que foi que a gestão passada fez referente à moradia. O senhor chegou quando aqui para o nosso município? Eu acho que o senhor nasceu aqui. O senhor foi nos quatro cantos do nosso município, o senhor veio que se fizemos pelas pessoas mais carentes do nosso município. Quatro anos, três casas, três casas pintadas, que o senhor disse que está fazendo. Projeto, vereador, eu quero dizer aqui para a vossa excelência, já voltei várias vezes em projeto aqui, está aqui a seu lado, um projeto de tanta importância que já voltamos não sei quantos. Será que foi atendido? Os seus aliados do prefeito não estão sendo atendidos e nós, nenhum projeto veio aqui, eu votei contra. Mas, eu quero aqui, vereador, vou o assunto aqui, eu falo a língua do povo. A língua do povo é o senhor ter uma empresa no nosso município, uma empresa, essa empresa, uma cooperativa da limpeza da saúde. Ó, em junho, quando houve o afastamento das pessoas, ele pagou 438 mil reais. Aí, em julho, ele deu uma baixadinha, pagou 400 e 1.559. Aí, quando chegou agosto e setembro, outubro, ele estourou. O senhor, aí fazendo uns cálculos, olha, fazendo uns cálculos aqui, o senhor sabe, o senhor deveria estar fiscalizando isso, com afastamento, com a redução do salário, o senhor sabe quanto o prefeito botou no bolso? Com afastamento, não chamou as pessoas, de agosto, de agosto, até dezembro, 842 mil. Essa é a língua do povo que o senhor fala? O senhor deveria estar fiscalizando. O afastamento, a redução de salário, o pessoal ganhando menos, e foi para esses valores aqui, de 401, foi para 627, 631, fechou o ano com 531. Quando o pessoal estava todo locado, com salário mais alto, ele pagava 401 mil. Essa é a língua do povo que o senhor fala? Eu não falo essa língua, não, eu estou aqui para defender o povo. Um abraço a meu amigo Tampinha, que nesse próximo sábado vai ter uma galvalgada lá, e desde já convido os amigos, seu amigo está lá, Tampinha. Boa noite a todos e que Deus nos acompanhe. Vamos falar a língua do povo com honestidade. Tampinha. Tampinha.